Meditação de Feliz Sábado Locução e Redação Ricardo de Paula Hoje com o tema Escravos de si mesmos Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem Se porém alguém pecar Temos um intercessor junto ao Pai Jesus Cristo o Justo 1 João 2, versículo 1 Um dia como esse, em 13 de maio de 1888 Foi assinado pela princesa Isabel a Lei Áurea Que decretava o fim da escravidão no Brasil Vale a pena ressaltar que essa luta pela liberdade Já havia passado por mais dois processos importantes Começando com Eusébio de Queiroz em 1850 Seguido pela Lei do Ventre Livre em 1871 E a Lei dos Sexagenários de 1885 E por fim, o decreto assinado pela princesa Isabel Trazendo assim juridicamente a liberdade Para os que até então eram escravos Neste país chamado Brasil Minha filha mais velha é aluna do colégio militar Desde o sexto ano E agora cursando o nono ano Eu escolhi me esforçar e me comprometer A estar levando ela ao colégio De forma que ela apenas retorne na van escolar Nesse nosso trajeto de pouco mais de 25 minutos A gente conversa muito E às vezes a gente ouve o que os velhos ouvem Risos Estação de rádio com noticiários E hoje ouvimos uma reportagem sobre a Cracolândia Na capital paulista Onde houve uma morte numa operação policial Porém, já é sabido por provas de vídeo Que o projétil não partiu das armas dos policiais E sim, de um dos frequentadores da Cracolândia Eu me pergunto Mas não foi assinada a Lei Áurea Em 13 de maio de 1888 Dando a liberdade para os escravos? Por que então essas pessoas Continuam sendo escravas de si mesmas? É simples A Lei Áurea tem poder vigente de libertação Em relação aos senhores dos engenhos Mas não tem poder para libertar as pessoas Das suas próprias escolhas A droga um dia foi só uma opção para cada um deles E se hoje são escravos É porque infelizmente a repetida escolha por esta opção Os levaram à escravidão Que tenhamos sabedoria e discernimento Para que nossa liberdade de expressão E liberdade de decisão Não nos conduza a caminhos de escravidão E se porventura Você estiver no vale sem forças Para retroceder nessa decisão de fracasso Um dia tomada Lembre-se Cristo lhe estende hoje mesmo A sua mão de resgate Basta decidir por socorro em seu coração Ele sem demora Te ouvirá E te resgatará Pense nisso E feliz sábado E feliz sábado E feliz sábado